Nossa! Vai, namoró, cruza os peços no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha! Só o tapinha! Vai, namoró, cruza os peços no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha! Não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela Martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão, então martela Martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão DJ Suginho Esse é o exclusivo da nossa O segundo tigrão, martelo, martelo, martelo Exame a mãozinha, na palma da mão Eu ag pore se você tem Quer dançar? Cheg actresses e michaãa, martelo, martelo, martelo Tchak chuk 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 Só do bandinho, só do tambuzão Vem, 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 vem Vem, vem, vem